Música Cada batida tem que mostrar onde está Como eu sei que o baixo ele já marca Aí aqui você pode trabalhar com dois pincas Não para baixar nem para levantar E a ponta é só para fazer um arraste Por isso que eu tenho que estar bem travado aqui Porque o arraste vai dar assim na força, né? Eu vou fazendo o arraste A hora que eu vou começar a trabalhar Os dois dedos estão pressionados para lá Tenta mexer minha mão Só para você sentir Porque é o dedo, né? Cada batida tem que... O que me permite arrastar É a precisão do trabalho Está nos dedos que estavam lá O batida não dá Aí eu quero levar um pouquinho para lá Um pouquinho para cá O que é o que é o meu irmão? Fala O que é o meu irmão? Depois que você vê a primeira batida e sabe aonde está... Batida e vai ser um doutor. Com os dedos eu puxo um pouquinho para cá. Coloca o que está lá. Tchau. 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 Tchau.